É de beautiful tonight Eu tô com vontade de apelar, doido Vamos fazer um bag só pra apelar, doido Tu não tem coragem Tu não tem coragem Moleque, e... Slow, eu vou fazer o que? Moleque Moleque Duvido Duvida? Calma, calma aí Duvido Moleque Pera aí, já tá... Não, falta uma coisa pra apelar Moleque, moleque Slow, slow, slow Novia natal, deserto natal e dual carabites e víboras com lente tripla Slow, slow, slow Ruxa meio Ó, smoke a meio e tá com uma flash em meio A gente vai ruxar no meio Fechou? Beleza, moleque Avante Ó, beleza, um já foi Vem, slow, vem, 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 vem Já tira o capacete Beleza, vem, slow, vem, vem, slow Vem comigo, slow Pô, slow num papa não, moleque Tem um cara mexendo o corpo aqui do cara Você mandou, eu fui, eu fui Mãe, que a senhora apagou a luz Não entendi essa não Não, cara Tô papando meus kills, mano Tô papando meus kills, mano Tô papando meus kills, mano Tô papando, tô papando Tô papando meus kills, mano Pois vou É porque a gente quer lhe proteger Proteger nada, mano, olha lá Ah não, cara Calma, calma 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 Os caras devem tá pudo jogando 9 Slow vamos, meid Não, vem meidão Vamo me, é sis que é Vamo lá Esse bagulho aqui que eu errei da primeira Ah, vamo lá, vamo lá, vamo Ladeira Ladeira, eu falei todos os cantos e não falei o certo Vamo, slow É rampa Vai dar certo, slow Vai na frente, vai na frente, frente, frente Vem, frente, 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 frente Vem, frente, vai na frente Calma Calma Olha lá na janelinha aqui e vê se ninguém vai ruxar Ninguém ruxou, não tem ninguém a não, Slow Ou não, né Tudo dentro da área, tá ligado? E eu não tenho ninguém a não. Tô justo, moleque. Olha pro ar ou que eu olho pra porta? Não, eu olho pra porta. Eu olho pro meio. Eu olho pro meio. Vai vir aqui, vai vir aqui, slow. Calma, calma. Eu tenho um flash, tá com 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 flash. Que flash? Tá com as balas. Tu não tem nada, é mesmo. Vai tá a torre, 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 torre. Calma, vai, vai avontes. Correu! Desce, 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 slow, vem, vem, vem. Pera aí, meu irmão, picha agoniado. Tirar dano de mim, tirar dano. Ah, não, 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 não. Me mata, me mata não, eu pulei. Tu tá de patins, eu tô a pedra, mano. Aqui, moleque, boa, boa. Vem, slow, vem, vem, slow. Aqui, moleque, aqui é só... Calma. Olha as costas, né, olha as costas. Olha pra mim, olha pra mim. Morreu. Valeu, moleque. Eu pensei que eu ia matar, cara. Mano, os cara... Olha pra mim. Os cara desse time tão muito sonso, véi. Vamo, vamo, vamo ruxa meio, ruxa meio, slow. Smoke, ah, esqueci. Esse não é o último. Tu não tem bomba. Eu vou, eu vou perder a C4 agora, slow. Ajuda, slow, ajuda, slow. Beleza, peguei. Morreu. Slow, vai lá, planta a C4, é o homem bom. Planta lá, deixa a C4 pra tu, pra experiência, pra tu. Na faixa ligada, só homem bomba. Opa, momento. Terrorista do mal. Vamo ver aqui, eu tô com muito moleque. Caraca, eu dei dois de na cabeça desse moleque. Tá, beleza, moleque, avontas. Eu tô com medo de ficar dentro do bomba, cê pode vir pra cá. Relaxa, moleque, tá aqui no passado. Minha esposa tem que me ajudar. Não, dentro do bomba. Ah, moleque, que bala. Deixa eu vir, slow. Relaxa, moleque, relaxa. Ó, relaxa. Tem me regar, mano. Calma, calma um segundo. Deixa que eu faço trabalho pra tu aqui, slow. Beleza. Eu tô com pena dos caras de lá, slow. Beleza. Ah, mano, os caras de lá tá tensa. Vai pra criar. Os caras, vamo aqui, essa ladeira, ladeira aqui, ladeira. Os caras não sabem andar não lá não, slow. Os caras não sabem andar não, mano. É porque o W quebrou. Deve ser, mano. Os caras andam com o mouse, tá ligado? É porque ele revelou o pé. Boa, me cega, time. Isso foi bem, não foi, slow? Beleza, mano. Não, esses negócios... Ah, tu nem flash tem. Foi mal, mano. Beleza, papa. Meu kill. Vem cá. Como eu gosto desse time. Beleza, moleque. E aí, como tá a situação da life? Da life? What? Life, vida, life, vida. É porque eu sou professor de inglês. Ah, foi mal aí. Mentira, rapaz. Meu irmão, o time tá muito louco. Muito louco. Eu tirei 93. Não, vai ser de uma cipuada só. Vai ser 80x0. Vamo lá, vamo lá. Ah, vamo lá, vamo lá. Ah, vamo lá, vamo lá. Ah, vamo lá. Ah, doce cabelo amor, a minha vida. Ah, tu tá indo pro meio. Tá, poxa, eu esqueci. Foi mal, vó. Cê é o bicho mesmo, hein, doido. Deu um branco. Deu um branco agora. E eu gastei até meu flash em meio, doido. Acho que o ar do teclado aí foi que quebrou. E eu gastei meu flash em meio, pô, slow. Vamo no shift, vamo, shift. Que shift, ô, palhaço. Os caras tão matando todo mundo lá. Se a gente for no shift, a gente não pega nem kill, mano. Pô, os caras lá, slow. Por quê? Ah, mano. Os caras são muito agressivos. Eu já disse. Vou comprar uma focinheira pra vocês. Esse negócio saiu na rua mordendo todo mundo. E acabou. Só tem um moleque no outro. Aí, olha o que eu faço. Mentira. Mentira, mano. E quando o cara é cagão, moleque. Quando o cara nasca o mundo pra lua, o negócio é diferente. Meu, Jesus. Vamo meio, meio agora. Agora vai dar certo, meu, slow. Slow, vai na frente, vai na frente, slow. Vou ser gato, vai na frente. Beleza, moleque. Vai na frente, vai na frente, vai, vai. Vai, 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 slow. Já fui. Porque eu sou bichão. Morreu. Tá, poxa, slow. Eu mandei tu ir na frente pra ele matar e eu matar o cara, mas... Caramba, cara. Você conspirou contra a minha vida. E tu matou. Ou seja, quer dizer que você é um guerreiro. Vem, vem, vem. Entra no meio. Não, quer dizer que deu errado. Peraí, eu faço o que com essa C4? Deixa, joga no chão. Planta. Joga no chão. Morri. Tu morreu, slow. Morri pulando ainda. Eu pulei a janela assim. Os caras não sabem andar não, slow. É sério, moleque. Os caras não sabem andar não, moleque. Vamos ruxar pelo B, pela rampa. Que a gente pega tudo na base. Rampa? Cadrina? Deladeira, não? É. Então, vamos. Vamos subir. Eu smokei, eu smokei, eu smokei pra tu ver aí. Smokeou pra mim ver. Beleza, moleque. Tu tem lente tripla. Ah, tu não tem flash? Vai ter lente tripla. Eita, poxa, slow. Que que é isso? Foi uma troca de flash aqui. Não sei nem o que é isso. Calma. Beleza, moleque avontes. Granada no meu pé aqui. Irmão, toma isso aqui tudo aqui, moleque. Chega, eu dou na vista. A miopia agora aumentou o grau. Matei um. Cuidado aí na rampa que tem um corte. Ai, meu Deus do céu. Morreu. Me trava não. Pronto, vai avontes. Avontes, vai pra frente aí. Caraca, time. Beleza, moleque. Putz, cara. Vai ser três a zero, slow. 3Z. Galo. Vamos ruxar meio. Vamos ruxar meio. Vamos ruxar meio. Vai, tu na frente, slow. Eu vou flashar e tu vai na frente. Vem, slow. Vai na frente, na frente, frente, frente. Beleza. Vai, slow. Não. Já fui, moleque. Tem ninguém não. Então vamos entrar aqui comigo. Tá limpo. Vem, 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 vem. Porque eles sentiram meu cheiro e correram. Porque eu sou muito perigoso. Error. Boa, Strat. Boa, Strat. Eu vou pinar o moleque ali. Não. Essa minha espinada aqui foi a melhor, pô. Pinar o viar, moleque? Tá bem. Não, eu pinei. Não foi normal não, tá ligado? Eu desenhei o moleque e fiz o... O arco-íris. Vamos assim. Vamos... Vamos lá. É, vamos lá. 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 Beleza, moleque. Eu vou na frente porque eu sou muito apressado. Mentira, rapaz. Agora vai bater naquele meio. Vai na frente. Vai na frente. Entra no ar. Entra no ar. Entra no ar que eu vou pegar os caras que estão vindo aqui. Beleza, moleque. Flash B estou no meu base. Se passar aqui, Tom. Agora estou. Tem no meio. Tem no meio. Tem no meio, slow. Tem no meio, slow. Tem no meio, slow. Tem. Tem muitas pessoas. Me trava não, slow. Boa, slow. Beleza, moleque. A vontade. Beleza. Valeu, Neko. Salve para o Neko. Vai ser 3 a 0, slow. Vai ser 3 a 0, slow. Vem, vem comigo, slow. Vai na frente, na frente, na frente. E na frente? Beleza, moleque. Pina tudo. Boa, vem comigo aqui, slow. Morreu. Boa, moleque. Boa, slow. Moleque, slow. Tu joga demais, velho. Sério. Tu joga demais. Eu aprendi na... Tu joga demais. Vem cá, vamo. Site do Baidu. Realmente. Vamo lá, vamo lá de novo. Vamo lá de novo, vamo lá de novo. Pra finalizar do Baidu Back Attack. Vem. Beleza. Ei, aí tu espera plantar pra fazer as coisas. Então fechou, vai. Tu vai na frente, vai na frente. Ó, peraí. Vai que eu vou com a C4 na mão, ok? Qualquer coisa eu jogo nele e corro. Eu tô assistindo que eu vou morrer agora, slow. E eu perdi meu passeio. Corri, corri. Tô com 19 de HP. Tô vivo ainda. Quer dizer, tô quase, né? Vem, slow. Entra, 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 slow. Vai na frente. Tu dá a vida, tu dá a vida. Você não tem ninguém. Pô, moleque. Correu. Calma aí, calma aí. Tô tremendo, slow. Ah, meu Deus. Agora a gente vai morrer, slow. Agora deu muita merda. Planta, vamo ver se a gente ganha no tempo. Aqui, 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 aqui. Segura. Boa, boa. Segura, segura, slow. Tira a cara, slow. Tira a cara, mano. Tem lá no meio, né? Eu tô com medo. Tira a cara. Morreu. Eu tinha tirado a cara. Calma, ele tá entrando. Calma, ele tá na pauta. Ele não. Morreu. Ah, não. Eu fui download, mano. Ah, não, cara. Eu não acredito, não, slow. O cara quebrou meu KD, cara. Quebrou? Ainda tá 31. Ele quebrou. Ele quebrou, cara. Acabou com meu frag, cara. Vamo dar... Agora ruxa meio, slow. Vamo ruxa meio, vem. Eu vou... Vai, vai na frente, slow. Avance. Vai na frente, slow. Eu tô... Por quê, cara? Isso é racismo. Morreu! Eu taquei uma granada no meu pé. Não, eu taquei não. O moleque tacou uma granada no meu pé. Isso aqui é time. Tamo ao próximo. União. O quê? Nós é na Vila Baidu. Vila Baidu? Teus olhos, mano. Cadê os caras? Sumiram? Não... Tenho... Olhos? Pra quê? Bagulho é... Beleza, moleque. Meu Deus do céu, cara. Tchau, tchau.